Olá pessoal, boa noite a todos vocês. É com imenso prazer e alegria que vamos dar início ao nosso segundo encontro do nosso curso de Neuropatias Periféricas. Agradecemos a todos pelo interesse em se inscrever no nosso curso. Agradecemos a todos os ligantes da Liga e ao nosso coordenador, professor doutor Diogo, pelo empenho na realização e organização e aos palestrantes que aceitaram o convite de ministrar as aulas. Este curso é promovido pela Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de Uberlândia e é coordenado pelo nosso coordenador, professor doutor Diogo Fernandes, que é o coordenador responsável pela Liga. O nosso curso teria inicialmente quatro encontros, todos às terças-feiras às 19h30, mas ele terá cinco encontros e o professor Diogo irá explicar isso um pouco melhor. E as perguntas serão feitas ao final da aula. Elas poderão ser feitas pelos comentários no chat ou levantando a mão para quem quiser perguntar pelo microfone. Agora, damos a palavra ao palestrante de hoje, que vai ministrar a aula sobre Neuropatias Infecciosas, que é o nosso professor doutor Diogo Fernandes, que é graduado em Medicina pela UF, médico neurologista pela USP Ribeirão Preto e neurofisiologista pela Unifesp, mestrado pela Unifesp e doutorado pela UF. É docente da Faculdade de Medicina da UF e é responsável pela Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia. Professor Diogo, tenho as palavras. Pessoal, boa noite. Obrigado pela participação de todos mais uma vez. A gente vai dar início à nossa aula hoje e, como o pessoal da Liga comentou, a gente vai só mudar um pouco o cronograma. Então, a gente tinha planejado hoje fazer uma aula sobre Neuropatia Infecciosa e Tóxica, mas a aula se tornou muito extensa e a gente não queria perder a oportunidade de não errar, né? Pecar pelo excesso de tempo. Então, nas próximas duas aulas, a gente vai ter participação do Dr. Pedro Tomazelli, da USP de Ribeirão Preto. Ele vai ministrar duas aulas de Neuropatia Inflamatória e Neuropatia Hereditária. Com certeza serão aulas excelentes. E aí, depois das duas aulas do Dr. Pedro, eu volto e vou ministrar uma última aula sobre Neuropatias Tóxicas. Então, hoje a gente vai falar sobre as Neuropatias Infecciosas. Bom, então, esse é um tema muito relevante, né? Porque, com certeza, ele vai estar presente em algum momento da nossa vida profissional, né? Seja neurologista ou não. Então, na vida de um infecto, na vida de um clínico, na vida de um endócrino que vai receber pacientes com neuropatia para fazer diagnóstico diferencial. Então, é muito importante a gente ter uma noção básica, né? Sobre Neuropatias Hereditárias, sobre Neuropatias Infecciosas. Acho que tem alguém com áudio ligado aí também. Bom, então, as Neuropatias Infecciosas, né? Elas são Neuropatias que são decorrentes de um efeito direto de inúmeros agentes infecciosos. A gente vai trabalhar a maioria, né? Ou, pelo menos, os mais importantes. Mas Neuropatias que também podem ser associadas a um efeito indireto desse agente infeccioso ou para-infeccioso, ou mesmo um quadro autoimune ou inflamatório desencadeado por esse agente infeccioso. A gente vai trabalhar que, em algumas circunstâncias, né? O agente infeccioso, ele não causa uma neuropatia primariamente infecciosa, mas uma infecção viral ou bacteriana, né? Pode desencadear respostas inflamatórias, que estas, sim, desencadeiam neuropatias inflamatórias, né? E isso o doutor Pedro vai comentar na aula dele. O que eu quero chamar a atenção nessa aula é que algumas neuropatias infecciosas são condições tratáveis, né? Por isso, todas as vezes que a gente atende um paciente com neuropatia periférica adquirida, a gente sempre precisa percorrer os principais diagnósticos diferenciais de uma neuropatia infecciosa, já que estamos diante de uma possibilidade terapêutica, né? De tratar uma condição específica. E alguns dados sempre estão relevantes na história de uma neuropatia periférica de etiologia infecciosa, né? Então, os antecedentes pessoais desse indivíduo, né? Se eu estou diante de um paciente imunodeficiente, né? Com alguma causa de imunodeficiência, como, por exemplo, infecção pelo HIV, histórico de quimioterapia recente, né? Doenças hematológicas, né? Outras doenças infecciosas que podem levar esse indivíduo a apresentar algum tipo de imunodeficiência. A história epidemiológica, né? Então, onde e como esse indivíduo vive, né? Então, em qual região, em qual cidade, né? Qual é a situação epidemiológica daquele local, né? Se esse paciente, ele foi ou é exposto a alguma outra infecção. A gente vai comentar aqui algumas neuropatias infecciosas. O contato domiciliar, ele é um dos principais fatores de risco, né? Para que eu também apresente uma neuropatia infecciosa. E manifestações sistêmicas, né? Então, algumas neuropatias infecciosas apresentam, além da neuropatia, outras manifestações clínicas, sistêmicas, que indicam a presença de um agente infeccioso. Então, alguns dados do paciente, que são muito importantes no momento em que eu coleto a história, que eu realizo o exame físico, né? Que eu faço essa história epidemiológica, né? A gente sempre fala que trabalhar com neuropatia periférica exige, né? Um antecedente pessoal, familiar e epidemiológico detalhado. Então, nessa aula de hoje, a gente reforça a importância de um antecedente epidemiológico bem feito. Nas próximas aulas, o doutor Pedro vai comentar da importância de uma história familiar bem feita. Então, além da queixa, da história, do exame físico, é essencial trabalhar os antecedentes pessoais, epidemiológicos e familiares para a gente construir o diagnóstico etiológico diferencial. E, além de conhecer esses dados do indivíduo, é importante a gente entender os dados relevantes do agente infeccioso que eu levanto como uma hipótese, né? Para o meu diagnóstico. Então, eu preciso conhecer o básico do tempo de incubação, né? A fisiopatologia, né? Como ocorre o dano neural, se é comum o dano neural nessa infecção ou não. E os mecanismos de lesão possíveis, né? Que levam uma agressão neural diante desse agente infeccioso. Então, além de pensar na etiologia infecciosa como diagnóstico diferencial, é importante eu levantar quais agentes infecciosos poderiam se comportar dessa maneira. A gente sabe que algumas infecções são hiperagudas, né? Outras são subagudas. A gente tem quadros infecciosos crônicos. A gente tem quadros infecciosos localizados no nervo periférico. A gente tem quadros infecciosos que obrigatoriamente cursam com manifestações extra neurais, né? Outras manifestações sistêmicas, né? Febre não é um fator obrigatório na presença de um quadro infeccioso. Então, eu preciso pensar e raciocinar a respeito da evolução natural, da história natural de um agente infeccioso específico. Na fisiopatologia das neuropatias hereditárias, né? Esse esquema, ele serve para a maioria das infecções. Então, eu sempre levo em consideração, primeiro, a possibilidade de um dano direto causado por um agente infeccioso. Eu preciso pensar também num efeito indireto, né? Então, em alguma toxina, né? Em um efeito à distância, né? Ou uma manifestação sistêmica que levou a um dano indireto causado por aquele agente infeccioso. E, como eu comentei no início da aula, uma neuropatia inflamatória que foi primariamente desencadeada por esse agente infeccioso. Então, eu preciso sempre entender que, diante de uma infecção, eu tenho esse pilar aí que me faz entender a maneira com a qual esse agente infeccioso causa uma neuropatia periférica. E, além disso, lembrar de como essa infecção é tratada, né? Então, algumas infecções levam ou causam uma neuropatia periférica não pelo agente infeccioso ou por um quadro inflamatório desencadeado por essa infecção. Mas pelo tratamento da infecção. Então, algumas medicações, alguns antibióticos, alguns antivirais, eles podem desencadear uma neuropatia que seria uma neuropatia tóxica e não uma neuropatia de origem infecciosa. Então, isso também é muito relevante. Como a gente fala de neuropatias periféricas de origem infecciosa, né? Não há um padrão clássico, né? Absoluto, né? Do ponto de vista semiológico. Então, algumas infecções podem cursar com neuropatia craniana. Outras infecções podem cursar com a neuropatia distal simétrica, com padrão bota e luva. Algumas neuropatias infecciosas cursam com o quadro PIDC-like. Então, uma neuropatia desmelinizante, com padrão inflamatório. Outro padrão clássico e comumente encontrado nesse grupo, são as mononeuropatias múltiplas, assimétricas, né? A gente pode ter infecções causando radiculopatia, né? Radiculites ou multirradiculopatia, multirradiculite. Plexopatia e também quadro de neuropatia autonômica. Ou seja, do ponto de vista semiológico, o comportamento dessas infecções, ele é muito variável, né? Então, diferente, por exemplo, da neuropatia, de algumas neuropatias tóxicas ou adquiridas, que comumente elas apresentam um padrão de neuropatia distal simétrica com gradiente, né? Mas aqui a gente chama atenção que o comportamento semiológico, ele é muito rico. É claro que na última aula a Raquel passou bem a mensagem que, por exemplo, mesmo no diabetes, em que o padrão clássico é de neuropatia distal simétrica, comprimento dependente, A gente também tem outros mecanismos de lesão que levam a quadros variáveis, como multirradiculopatia, né? Quadros de PIDC-like. Então, o que eu quero chamar atenção é que não há um padrão único semiológico para que eu levante a possibilidade de uma neuropatia infecciosa. Por isso, quanto mais infecções eu conheço, melhor é a possibilidade, né? De oferecer um diagnóstico sensato ou plausível para um quadro de neuropatia infecciosa. Bom, a gente começa falando sobre a rancenise, né? Que ainda é um problema de saúde pública, né? No Brasil. Então, entre 2014 e 2018, né? Mais de 140 mil casos. Em 2019, mais de 28 mil casos, né? Sendo que quase 10% dos casos de rancenise hoje no Brasil são diagnosticados de maneira tardia. Esse grau de incapacidade é uma classificação que mede a sequela neural no momento do diagnóstico. E esse grau 2 de incapacidade significa que no momento do diagnóstico, o paciente apresenta amiotrofia, garra, deformidades visíveis, né? No momento do diagnóstico. Então, a realidade da rancenise em alguns países endêmicos, como o Brasil, ainda é uma realidade de um diagnóstico extremamente tardio. E a rancenise, ela é um belo exemplo de uma neuropatia infecciosa, porque alguns autores definem a rancenise como doença, doenças siamesas, né? Então, a primeira delas, uma infecção, e a rancenise, ela é uma infecção crônica, né? Quando se pensa no período longo de incubação do bacilo, do mycobacterium lepra, que pode chegar até 28 dias para que ele sofra uma divisão binária. Então, a gente encontra na rancenise uma infecção que é crônica, que apresenta um curso lento e progressivo. Mas também temos na rancenise inúmeros fenômenos imunológicos e inflamatórios, que são as neurites rancênicas, ou os estados reacionais. Então, a rancenise é um excelente exemplo de uma neuropatia infecciosa, mas em que a lesão neural se constrói, né? Tanto pela infecção em si, pelo dano direto do bacilo na célula de Chivan, mas também por um dano inflamatório desencadeado pela resposta imune do hospedeiro frente ao bacilo. Então, reforçando aquele conceito inicial de como ocorre o dano neural nas neuropatias infecciosas. A rancenise, ela apresenta uma classificação espectral, que foi proposta na década de 60 e ainda é utilizada, na qual a gente leva em consideração o índice baciloscópico, ou seja, a quantidade de bactérias que esse hospedeiro carrega. E, de um outro lado, a imunidade do tipo celular, ou seja, a capacidade desse indivíduo reagir diante desse bacilo. Então, a gente tem um espectro tuberculóide. Nesse espectro tuberculóide, a gente tem pouca bactéria e uma resposta imunológica do hospedeiro muito efetiva, né? Para fazer um clearance, realizar um clearance bacilar e não permitir com que o indivíduo desenvolva formas multibaciladas. No outro extremo, a gente tem a forma lepromatosa, né? Que, inclusive, deu o nome da lepra. Professor, o senhor montou o microfone. Professor Diogo. Professor. Ô, Diogo. Diogo. Você está com o microfone desligado. Voltou? Voltou. Eu parei onde? Na apresentação. Quando você falou o seu nome. Brincadeira. Brincadeira. O senhor estava falando das formas. A última, eu acho que foi as multibacilares. Vamos lá. Então, na ranceníase... Estou meio susto agora, viu, Pedrão? Então, na ranceníase, a gente tem essa classificação espectral, né? De um lado, a ranceníase tuberculóide, em que o indivíduo tem uma imunidade celular efetiva e, portanto, uma baixa carga bacilar. E um outro extremo, né? Que são os indivíduos lepromatosos ou virchovianos, que apresentam uma elevada carga bacilar e são os indivíduos anérgicos. Ou seja, eles não conseguem estruturar uma reação imunológica efetiva para combater esse bacilo. Então, esses indivíduos, né? São geneticamente predispostos, né? A ser o verdadeiro hospedeiro, né? Dessa bactéria. Porque eles não conseguem, né? Realizar um... Um clearance, né? Desse bacilo. Entre a forma virchoviana e a forma tuberculóide, a gente tem o grupo dimorpho, o borderline, que é o grupo instável, que combina, né? Uma carga bacilar a uma resposta celular mediana para tentar combater o bacilo. Então, só para ilustrar, né? Então, a ranceníase, ela é uma doença que combina alterações neurológicas de uma neuropatia periférica, mas também manifestações dermatológicas, né? Então, o que a gente encontra na pele desses indivíduos também depende daquele espectro clínico. Então, se o indivíduo é tuberculóide, ele tem uma, né? Ou poucas lesões de pele. Se o indivíduo é dimorfo ou virchoviano ou... que, portanto, o indivíduo multibacilar apresenta como esses senhores aqui inúmeras lesões de pele que têm esse aspecto foveolar, né? Irregular, infiltrativo, né? Na borda da lesão. E quando a gente faz o exame de sensibilidade aqui no interior dessa lesão cutânea, a gente encontra uma área hipo- ou anestésica, né? Ou seja, uma lesão cutânea com hipo- ou anestesia, né? Isso sugere muito o diagnóstico de ranceníase. E aqui um indivíduo virchoviano, né? Esse indivíduo, ele autoriza a gente demonstrar a foto dele dessa maneira, inclusive. Só pra gente demonstrar, né? A madarose, né? Importante. A infiltração aqui na região da fronte, né? Então, a gente tem nódulos cutâneos bem evidentes nos lóbulos auriculares, né? Um nariz com base achatada, né? Inúmeros nódulos que são os rancenomas, né? Então, o rancenoma nada mais é do que uma ineficiência, né? Desse organismo em formar granulomas e montar uma imunidade do tipo celular pra destruir esse bacilo. Então, aqui um outro indivíduo com múltiplos rancenomas, né? No corpo todo. Então, indivíduos virchovianos, né? Portanto, multibacilares que não conseguem, né? Uma proteção contra o bacilo, contra o micobacterium lepra. Bom, esse é um artigo que a gente publicou aqui na UFO com a professora Isabela em que a gente descreve uma forma da rancenise que é a rancenise neural primária, né? Então, na rancenise neural primária, o que chama atenção é que não há nenhuma lesão cutânea, né? Atual ou pré-gressa. E a baciloscopia, né? Do esfregaço dérmico, né? Então, a gente vai comentar sobre isso no diagnóstico, ela é negativa. Então, aqui a gente chama muita atenção para uma neuropatia infecciosa, né? Para uma rancenise em que, ao contrário do que a maioria dos profissionais, né? Da área de saúde reconhecem na rancenise que são as lesões de pele, aqui não há nenhuma, né? Lesão cutânea. A prevalência da forma neural é muito variável porque ela é mais encontrada no diagnóstico precoce. Então, quanto mais precoce o diagnóstico de rancenise, mais neural é a apresentação da doença. E, clinicamente, ela pode cursar com uma lesão única, né? Ou múltipla de nervos periféricos, de forma assimétrica, né? Mas o diagnóstico é desafiador por esse contexto, né? Pelo conhecimento, na verdade, da maioria dos profissionais de saúde que não reconhecem a rancenise como a neuropatia periférica pura, né? Ou primária, né? Na ausência de manifestações cutâneas. Lembrando que, nessa forma, a gente precisa usar a mão de ferramentas, né? Laboratoriais, sorológicas, né? Para que a gente possa chegar até o diagnóstico. Na rancenise, o comprometimento neural, ele é assimétrico e com predomínio sensitivo, né? Então, as primeiras modalidades sensitivas comprometidas na rancenise são a sensibilidade térmica e dolorosa. Por isso, a importância de um diagnóstico minucioso, né? Outro dado muito relevante é o comprometimento intradérmico. O comprometimento intradérmico é quando o paciente, ele apresenta um mosaico, ilhas hipoestésicas detectadas no exame físico sensitivo, mas áreas hipoestésicas ou até anestésicas que não correspondem a um território de um tronco neural, né? Ou mesmo de um dermátomo, né? Estabelecido. Então, são ilhas hipoestésicas assimétricas, às vezes, com aspecto de mosaico, que não respeitam um trajeto específico de um nervo. Isso remete a esse comprometimento de fibras neurais intradérmicas, que é muito comum em rancenise e é um achado clínico semiológico que sugere muito diagnóstico de rancenise e, ao mesmo tempo, nos ajuda a afastar também muitos diagnósticos diferenciais. O outro dado muito relevante é esse padrão temperatura dependente, ou seja, o bacilo, ele não apresenta um comprometimento de gradiente, de distal para proximal, como a gente comentou em outras etiologias. Mas aqui, na rancenise, o bacilo, ele prefere áreas frias, né? Então, ele prefere os lóbulos auriculares, a região do cotovelo, a região posterior do cotovelo, a região anterior do joelho, que são regiões mais frias do nosso organismo e que, comumente, são mais infiltradas e, portanto, apresentam um maior comprometimento neural. Nesses casos. Por ser uma neuropatia que, primariamente, leva à alteração de sensibilidade térmica e dolorosa, a sensibilidade vibratória e os reflexos profundos, eles são alterados em apenas situações mais tardias ou prolongadas. E no diagnóstico precoce, não são tão comprometidos como em outras etiologias, como em outras neuropatias adquiridas. assim como a fraqueza muscular e a miotrofia, que também são encontradas em uma proporção razoável de pacientes, mas também de maneira muito mais comum em casos mais tardios. Então, o doutor Pedro, a dissertação de mestrado dele, fez essa comparação e ele mostra de maneira muito clara que quanto mais tardio é o diagnóstico da rancelíase, maior é a prevalência de comprometimento de sensibilidade vibratória, reflexo profundo, a miotrofia e fraqueza muscular. Outro achado muito relevante é a presença de espessamento neural que é encontrado em até 80% dos casos de neuropatia rancelíase. Então, a gente chama atenção para esses dados que nos ajudam a pensar nessa etiologia. Então, para a gente ilustrar aqui, nesse membro inferior, a gente vê de maneira muito clara o espessamento do nervo fibular superficial e aqui ele termina com uma lesão um pouco infiltrada, hipermeada, avermelhada, que é uma lesão em raquete. Então, no final do território neural, eu tenho uma lesão cutânea associada. Isso fala muito a favor de rancelíase. E aqui atrás, inferior ao maléu lateral, a gente tem o nervo sural também, é bem espessado nesse caso. Aqui a gente tem o nervo lunar, extremamente espessado, que é um pouco proximal ao canal cubital, que é também uma dica muito importante e relevante para o diagnóstico da rancelíase. E aqui casos tardios, casos de sequela neural, então com queimaduras, com calosidades, com uma garra onar, uma miotrofia importante, que é o que a gente deseja não encontrar no momento do diagnóstico. Para o diagnóstico da rancelíase, a gente lança mão daquele que está à nossa disposição. Então, a baciloscopia é muito relevante, então a gente faz um raspado intraderme de pelo menos seis sítios, lóbulos auriculares, cotovelos e joelhos, que são as áreas mais frias e mais predispostas a serem infiltradas pelo bacilo. Portanto, é ali que a gente realiza a baciloscopia de rotina. A gente pode realizar biópsias de lesões cutâneas suspeitas, se necessário, nos casos primariamente neurais biópsias de nervo periférico, usar sorologia anti-PGL1, que é uma sorologia do tipo IgM, que é encontrada em casos especialmente multibacilares, lançar a mão de análise molecular, a PCR em tempo real, que também ajuda no diagnóstico precoce, e um estudo neurofisiológico bem feito, que pode dar pistas dos sítios mais comprometidos, de um padrão de uma mononeuromúltipla semédica, mas com algumas particularidades que sugerem bastante o diagnóstico de rancinise. Lembrando que a rancinise é uma doença potencialmente tratável e que tem cura, então a gente trata a rancinise com antibiótico-terapia, então o Ministério da Saúde padroniza um esquema para causos pausse, para causos multibacilares. Lembrando que no próprio tratamento da rancinise, a gente tem alguns antibióticos que podem causar neuropatia periférica, então a rifampicina pode causar, por exemplo, a neuropatia de fibra fina, neuropatia dolorosa. A dapsona pode também causar uma neuropatia accional, inclusive com predomínio motor, então mesmo durante o tratamento dessa infecção, a gente pode ter a piora, ou inclusive o início de uma neuropatia periférica, por exemplo, nos casos que eram pausse bacilares e que tinham um predomínio de manifestação cutânea. Lembrando que assim como na tuberculose e em outras infecções, a gente tem casos de resistência medicamentosa e de recidiva na rancinise. Lembrando que a rancinise é uma infecção crônica, então a recidiva pode ocorrer 10 nesse trabalho, 11 anos depois do diagnóstico e do tratamento inicial. Só lembrando que na UFO a gente tem um centro de referência em rancinise que assim como outros cinco centros, são centros de referência nacional, aqui a professora Isabela, para quem ainda não conhece, que é uma grande autoridade na área de rancinologia. Bom, ainda no contexto das bactérias, eu vou comentar sobre a doença de Lyme. A doença de Lyme é a famosa doença transmitida por carrapatos, por uma bactéria que é a borréria burdoferi, que é uma espiroqueta e que clinicamente se inicia com manifestações sistêmicas. Então, primeiramente, a exposição, a questão epidemiológica, seguida por um eritema migratório, então no local da picada a gente tem uma área eritematosa que aumenta em extensão e que pode inclusive ter esse aspecto migratório ao longo de dias ou semanas. esse eritema migratório ele é seguido por uma infecção disseminada que pode cursar com adenomegalia, com febre e outras manifestações sistêmicas e um estágio tardio no qual é possível a presença de uma neuropatia do tipo infecciosa. A gente costumava brincar na residência médica que a doença de Lyme é uma doença que pode causar tudo na neurologia. Então, desde manifestações do sistema nervoso central até periférico. Lembrando que quadros de encefalite ou meningite mononuclear são mais comuns inclusive do que quadros de neuropatia periférica exclusiva considerando-se a doença de Lyme. Então, a doença de Lyme pode cursar com mielite uma neuropatia craniana sobretudo paralisia facial recorrente ou paralisia facial bilateral na sua instalação neuropatia periférica simétrica distal mononeuropatia mononeuropatia múltipla radiclomultiradiclopatia ou radicloplexopatia e também alguns relatos na literatura de miopatia inflamatória. Os mais comuns e que a gente precisa lembrar são casos de encefalite ou meningite com padrão linfomononuclear sem etiologia bem definida casos de neuropatia craniana então a gente chama atenção para paralisia facial recorrente então paralisia facial recorrente ou bilateral na sua instalação deveria se investigar a doença de Lyme e casos de multirradiculopatia ou multirradiculite eu me lembro bem de um caso do meu R2 cuja apresentação da doença de Lyme ela foi de uma multirradiculite o paciente evoluiu com a paraparesia flácida e um padrão eletroneurobiografo e clínico de uma multirradiculopatia e um líquor com padrão infeccioso com aumento de celularidade aumento de proteína aumento de linfomono glicose geralmente normal bom sempre há uma grande dificuldade da comprovação de alinóstico na doença de Lyme então alguns autores eles começaram a chamar a atenção que na verdade essa dificuldade ela não era epidemiológica não era a caracterização da história natural da doença de Lyme mas provavelmente ela era decorrente de ferramentas laboratoriais disponíveis no Brasil para que a gente pudesse confirmar a infecção pela doença de Lyme então alguns autores em São Paulo começaram a descrever uma forma brasileira da doença de Lyme que foi intitulada de síndrome de Bajo e Oxinari que na verdade ele descreve que no Brasil outras espiroquetas e outras espécies de carrapatos são os verdadeiros responsáveis pela doença de Lyme no Brasil então isso talvez mudou a história ou conhecimento da doença no Brasil e esses autores começaram a descrever alguns casos dessa zoonose associada à picada de um carrapato no Brasil com outras espécies que não são descritas em outros países então aqui ele traz uma série de casos então ele descreve com manifestação sistêmica que a gente comentou então febre adenomegalia e cefaleia com principais sintomas sistêmicos nas fases iniciais da infecção e ele descreve que dentro dos pacientes com doença de Lyme com manifestação neurológica ou seja além do eritema migratório além da infecção disseminada aqueles que apresentam comprometimento neurológico alguns apresentam comprometimento central outros periféricos e outros uma manifestação mista como por exemplo uma meningoencefalite associada a uma alteração de nervo craniano uma meningoencefalite associada a uma paralisia facial periférica enfim então ele chama atenção para essa possibilidade então sempre lembrar de meningoencefalite lembrar de paralisia de nervos cranianos sobretudo paralisia facial recorrente além dos casos de radiculite ou multirradiculite na doença de Lyme bom a infecção pelo HIV então na história natural de um paciente portador do HIV independente se esse paciente é sida ele apresenta uma doença oportunista ou não então até 30% desses pacientes desenvolvem uma neuropatia periférica ao longo da doença e no HIV essa neuropatia ela pode ser primeiro um efeito direto do HIV no nervo periférico ela pode estar associada a outras infecções virais algumas inclusive que são definidoras de uma síndrome de imunodeficiência humana como por exemplo citomegalovírus que a gente vai comentar a seguir e também a neuropatia periférica que é uma neuropatia tóxica associada ao uso de alguns antirretrovirais durante o tratamento do HIV então durante a evolução o paciente portador de HIV ele tem inúmeros motivos para desenvolver uma neuropatia periférica seja um efeito do próprio HIV seja um efeito de outras infecções virais ou próprio tratamento do HIV e por isso no HIV a gente também tem uma manifestação semiológica rica como a polineuropatia distal simétrica nos casos associados à infecção direta pelo HIV na fase de soroconversão na fase retroviral aguda a gente pode ter um quadro de um PIDA ou seja um Guilherme Barrelai que é uma neuropatia inflamatória desmilinizante em alguns casos após o período da síndrome retroviral aguda paciente evolui com novos surtos de piora neurológica ou seja um PIDC like e outras manifestações como mononeuropatia múltipla a gente precisa lembrar que em alguns pacientes que apresentam por exemplo uma perda ponderal significativa são mais suscetíveis a neuropatias compressivas ou entrapments associados a essa perda ponderal que é comum no paciente HIV multiradiculopatias ou radiculites que também pode ocorrer no HIV a neuropatia autonômica e a ganglionopatia ou a neuronopatia sensitiva que também pode ser causada pelo próprio HIV ou por algum agente antirretroviral utilizado no tratamento do HIV ou seja um paciente com HIV eu preciso pensar em inúmeras possibilidades como causas dessa neuropatia periférica mas o fato é que a neuropatia periférica é uma situação que em algumas situações incapacita ou prejudica a qualidade de vida do paciente portador do vírus HIV então dentre as comorbidades por exemplo associadas a dor as síndromes dolorosas no HIV a gente traz a neuropatia como uma das principais então 11% dos pacientes com dor no HIV essa dor é de origem neural periférica e inclusive está associada a outras etiologias de dor crônica no paciente com HIV e também mais acompanhada por outros transtornos como transtornos psiquiátricos então nesse trabalho ele avalia pacientes com HIV e ele subdividiu os pacientes com neuropatia periférica e pacientes sem neuropatia periférica e o que ele encontra é que no grupo de pacientes com neuropatia periférica há uma clara proporção bem mais evidente de alterações psiquiátricas uso de substâncias tóxicas outras comorbidades dolorosas então o fato é que a neuropatia periférica precisa ser reconhecida e adequadamente tratada nesse grupo de pacientes bom outro dado relevante é que no HIV não há uma clara relação com a carga viral e os níveis de CD4 então a gente pode encontrar indivíduos com neuropatia periférica na fase retroviral aguda a gente pode encontrar pacientes com neuropatia periférica em fases tardias da infecção pelo HIV em pacientes adequadamente tratados e bem controlados com carga viral indetectável e com níveis satisfatórios de CD4 como encontrar neuropatia periférica em indivíduos com infecções oportunistas e com uma elevada carga viral e como eu comentei sempre lembrar da tarde da terapia antirretroviral que algumas dessas medicações a gente vai inclusive citá-las na aula de neuropatia tóxica são responsáveis pela neuropatia periférica no HIV então como eu comentei o HIV demanda a nossa atenção para que a gente trate adequadamente a dor nesses pacientes então a neuropatia periférica ela configura aqui com certeza uma das principais etiologias que justifica a presença de dor e portanto uma pior qualidade de vida nos pacientes com HIV bom citomegalovírus então primeiro a gente precisa destacar que a citomegalovirose é uma infecção definidora de AIDS então comumente está acompanhada pela infecção do HIV e os pacientes com citomegalovírus eles também apresentam dois fenótipos clássicos então primeiro uma manifestação central de uma encefalite ou rombencefalite alguns casos com quadros graves de rebaixamento do nível de consciência e do ponto de vista de comprometimento periférico o padrão mais clássico é de uma polirradiculopatia uma multirradiculopatia ou radiculite que é caracterizado por uma fraqueza muscular progressiva comprometimento sensitivo a reflexia em alguns casos simulando uma síndrome de cauda equino inclusive com disfunção esfíncteriana e fraqueza proximal importante bom outro vírus para a gente relembrar é a infecção pelo HTLV então uma HTLV ele classicamente é associado a transfusões de sangue no passado a exposição sexual mas uma grande proporção dos indivíduos nós não conseguimos identificar assim como em outras infecções como hepatite C a causa da infecção ou como ocorreu essa infecção mas o fato é que o fenótipo mais clássico descrito e reconhecido na infecção pelo HTLV que é um retrovírus também assim como o HIV é a paraparesia espástica então inclusive nomeando uma doença que é a paraparesia espástica tropical que é quando a paraparesia espástica é causada pela infecção crônica do HTLV além da paraparesia espástica o indivíduo apresenta outras disfunções como oveítes quadros de miosite artralgia disfunções urológicas e também neuropatia periférica que pode se encontrar em até 10% dos indivíduos com quadro de infecção pelo HTLV isso é pouco reconhecido porque na maioria das vezes a semiologia de um quadro piramidal de uma paraparesia espástica dificulta você objetivar essa alteração periférica e os sintomas referidos pelo paciente muitas vezes se misturam com as queixas relacionadas à própria paraparesia espástica então por isso talvez negligenciamos esse aspecto de uma neuropatia periférica sobreposta a um quadro central que é descrito na infecção pelo HTLV o fato é que a dor também é um sintoma muito presente e relevante que pode estar presente em até 84% dos casos sintomáticos dentre os portadores de infecção pelo HTLV bom a gente entra agora no grupo das hepatites então a gente comenta principalmente sobre hepatite B e C tanto a hepatite B e C elas apresentam algo comum que o fenótipo mais clássico é de uma mononeuropatia múltipla assimétrica e há uma relação a quadro de vasculite sistêmica que a gente vai comentar a seguir além disso há descrições de uma associação entre essas infecções e um trigger para a síndrome de Guillain-Barré um PDA e também para casos futuros de PIDC a hepatite B ela é muito relacionada a uma vasculite sistêmica que é a poliarterite nodosa lembrando que a poliarterite nodosa dentre as vasculites sistêmicas é a que mais compromete nervo periférico em torno de 75% dos casos de PAN cursam com comprometimento de nervo periférico é uma vasculite de médios vasos então é uma vasculite associada à infecção pelo vírus da hepatite B e que também cursa com outros sintomas sistêmicos constitucionais levedo reticular às vezes necrose cutânea dor abdominal recorrente às vezes aneurisma de artéria renal e hipertensão arterial sistêmica como indivíduos jovens sem um fator de risco plausível para a hipertensão arterial sistêmica então uma neuropatia periférica com padrão vasculítico me obriga a investigar além de PAN é claro uma sobreposição com a infecção pela hepatite B lembrando que nem toda a neuropatia periférica associada ao vírus da hepatite B está ligada a um quadro vasculítico então existem outras formas de apresentação de neuropatia periférica na infecção tanto pelo vírus B quanto C como a neuropatia distal simétrica mas o que é clássico na hepatite B e a gente precisa chamar atenção é para essa associação entre hepatite B e uma vasculite sistêmica poliarterite nodosa então aqui um exemplo de um caso grave de uma vasculite sistêmica numa paciente que chega no pronto-socorro com o levedo reticular áreas aqui de equimoses e com úlceras cutâneas áreas de necrose cutânea aqui a gente já tem na verdade uma gangrênia essa paciente evoluiu ela chega no pronto-socorro da UFO e ela evoluiu em duas semanas a despeito de todo o tratamento proposto para uma gangrena e uma necessidade de amputação de segmentos gestais então um quadro vasculítico grave associado à infecção pelo vírus HIV então aqui a gente tem uma biópsia então evidenciando aqui um vaso com infiltrado inflamatório na parede do vaso e um infiltrado inflamatório no lúmen do vaso que são as alterações histopatológicas clássicas ou mais comuns encontradas num quadro de vasculite tanto sistêmico quanto não sistêmico bom a hepatite C também cursa com neuropatia periférica e também se associa a uma outra vasculite que é a crioglobulinemia mista então a incidência de neuropatia periférica na hepatite C ela é muito maior nos pacientes com crioglobulinemia mista associada então a gente tem uma imunoglobulina que se deposita na parede do vaso e que leva a um quadro inflamatório local cursando com um quadro de vasculite na hepatite C então a gente pode ter um quadro de uma neuropatia sensitiva distal ou sensitiva motora acional comprimento dependente a crioglobulinemia mista também é uma vasculite de pequenos e médios vasos e com manifestação sistêmica principalmente manifestação cutânea então púrpura palpável arterialgia e comprometimento renal uma glomerulonefrite às vezes com a síndrome nefrótica ou nefrítica proteínura enfim bom uma outra hepatite que tem sido cada vez mais descrita é a hepatite E que em algumas situações apresenta um quadro dramático como em crianças idosos gestantes inclusive com a mortalidade irrelevante mas aqui a gente chama atenção para as manifestações extra-hepáticas da hepatite E que podem por exemplo cursar com uma plexopatia o doutor Pedro vai comentar sobre acima de de personage Turner na aula de neuropatia inflamatória ou amiotrofia neurálgica mas que é uma manifestação desencadeada pela hepatite E uma associação clássica então hoje diante de um quadro de uma síndrome de personage Turner que é uma inflamação do plexo brachial a gente vai comentar isso nas aulas a seguir mas diante de um síndrome de personage Turner eu preciso pensar infecção pelo vírus da hepatite E além da amiotrofia neurálgica ou plexopatia inflamatória então casos de neuropatia sensitiva distal ou sensitiva motora miosite paralisia facial periférica associação também com a síndrome de Guillain-Barré e manifestações sistêmicas como manifestações hematológicas manifestações de ritmo cardíaco nas fases agudas da hepatite E glomerulonefrite tiroidite pancreatite e outras manifestações extra-hepáticas que podem ser encontradas na hepatite E nessa aula eu estou comentando pouco sobre Guillain-Barré porque isso vai ser abordado na aula de neuropatia inflamatória bom a varicela zoster então a varicela zoster ela ocorre o herpes zoster ocorre por a reativação desse vírus que se encontra latente em mais de 90% da nossa população hoje lembrando que a maioria dos adultos hoje não foram vacinados quando crianças e portanto apresentaram a varicela na infância e apresentam o vírus de forma latente no gângulo da raiz dorsal e a reativação desse quadro infeccioso que pode ocorrer por inúmeras situações que promovem uma imunodeficiência levam a uma reativação de uma infecção que ocorre respeitando geralmente um território ou um dermatoma específico então no herpes zoster a gente tem uma reativação da varicela zoster do vírus varicela zoster com dor e parestesia geralmente seguindo um território específico um dermatomo ou um território específico dos ramos por exemplo do nervo trigênio que são comumente afetados essa dor parestesia e peremia ela pode ocorrer em até duas semanas nem sempre acompanhada de sintomas constitucionais às vezes sim inclusive com febre queda do estado geral astenia hiporexia na maioria das vezes ocorre uma manifestação nos dermatomos torácicos seguido pelos dermatomos lombossacros ou trigeminais e menos comumente nos dermatomos cervicais lembrando que em algumas situações pode ocorrer um comprometimento segmentar de vários dermatomos inclusive um comprometimento de miótomos levando além da manifestação cutânea com dor parestesia vesículas uma fraqueza muscular assimétrica em decorrência de um comprometimento radicular motor nesses casos dentro do contexto clínico do herpes zóster existem algumas síndromes clássicas como a síndrome de Hamsey-Ram no qual ocorre um comprometimento ocular e do gânglo geniculado do sétimo e às vezes uma neuronite vestibular associada ao comprometimento do oitavo par então são casos graves de paralisia facial associada a otalgia intensa vesículos do conduto auditivo que é um quadro grave que exige uma conduta específica e quando ocorre o comprometimento de dois ou mais dermátomos ou ocorre um comprometimento de um dermátomo que cruza a linha média isso ocorre em até 20% dos casos eu tenho uma forma disseminada que é uma forma potencialmente grave do herpes zóster que pode complicar com mielite encefalite pneumonite hepatite inclusive com a mortalidade que pode chegar até 15% dos casos então aqui alguns exemplos a gente tem um dermátomo torácico comprometido com vesículas uma região impermeada com múltiplas vesículas e um quadro álgico muito importante aqui à esquerda no canto inferior a gente tem um comprometimento de com certeza alguns dermátomos então mais de dois com certeza portanto um herpes zóster disseminado potencialmente grave então esse paciente precisa ser adequadamente conduzido e aqui um comprometimento oftalmológico e um grave comprometimento no território trigeminal então aqui a gente precisa proteger o olho cuidar dessa visão e tratar não apenas com antivirais mas associar corticoide às vezes inclusive a ciclovira e corticoide endovenoso para evitar complicações nessas formas disseminadas e na forma ocular que pode apresentar desfechos desfavoráveis então o tratamento consiste no uso de antivirais em alguns casos como quando ocorre manifestação ocular ou disseminada associar o uso do corticoide um pet anestésico local de lidocarina tópica por exemplo nos casos de dor de difícil tratamento e lembrar que na varicela zóster é imprescindível tratar a dor neuropática que é muito comum nesses indivíduos que é a dor que se mantém após 30 a 90 dias do quadro infeccioso inicial lembrando que hoje além dos antivirais do corticoide a gente tem a vacina que é efetiva sobretudo quando administrada em indivíduos jovens então quando a gente inicia hoje um tratamento imunossupressor e outras doenças autoimunes a gente deve oferecer para o paciente essa vacinação e nos idosos a vacinação pode trazer uma proteção em torno de 60% para casos de varicela zóster lembrando que alguns pacientes apresentam reativação então pacientes após 50 anos com outras causas de imunossupressão pacientes com HIV pós-transplante de medula óssea ou quadros de estresse psicológico grave podem sofrer reativação rapidamente lembrar de herpes simples o tipo 1 que geralmente acomete mucosa oral tipo 2 mucosa genital na herpes simples do tipo 1 o paciente além das úlceras orais pode cursar com paralisia facial periférica ou neurite vestibular raros casos de reativação isso é incomum e que nesses casos além das síndromes faciais quadro de encefalite e no herpes simples tipo 2 quadro de meningite e encefalite além de multiradiculopatia e mieloradiculopatia que são descritos mas em ambos os vírus a manifestação periférica não é tão comum bom e aí a gente entra em uma discussão interessante que são os arbovírus então dengue zika e chikungunya esses vírus classicamente comprometem sistema nervoso central e periférico e que são comumente associados como agentes causais de um quadro inflamatório como Guillain-Barré uma mielite transversa meninoencefalite ou encéfalomielite disseminada aguda ou ADEM o doutor Pedro vai comentar mais sobre essas manifestações inflamatórias como a síndrome de Guillain-Barré na aula dele bom mas eu quero destacar que nesse estudo por exemplo em que eles fizeram um estudo prospectivo observacional no Nordeste em um serviço com uma grande casuística de arbovirose então o que a gente precisa chamar atenção é que a arbovirose ela combina manifestações centrais e periféricas então lembrar que além da neuropatia periférica além da síndrome de Guillain-Barré a gente apresenta mielite menina encefalite crise convulsiva inédita comprometimento de nervos cranianos como neurite ótica paralisia isolada de cesto paralisia facial e outras alterações neurológicas que também apresentam um risco maior nesses pacientes como AVC quadro de neurônio motor laic pacientes com uma doença pré-existente como esclerose múltipla que desencadeia um surto de doença na vigência de uma arbovirose bom o fato é que tanto a chikungunya quanto a dengue quanto a zika eles apresentam um espectro de manifestação clínica então uma manifestação clínica que pode ter um predomínio central ou periférico ou uma combinação lembrando que em algumas regiões do Brasil o indivíduo apresenta uma sobreposição de infecção uma uma presença de uma infecção prévia e que potencializa um quadro inflamatório no segundo episódio infeccioso isso é descrito então lembrar que na dengue além do quadro clássico de Guillain-Barré ou miosite alguns casos de neurite de plexopatia como o síndrome de personagem Turner-Lights é descrito paralisia isolada de nervos crânianos paralisia facial também no chikungunya além da síndrome de Guillain-Barré síndromes compressivas então pacientes com chikungunya é um quadro sinovial e articular muito importante talvez isso favoreça por exemplo a maior ocorrência de síndrome doutrina do car o zika vírus que classicamente está associado ao maior risco de desenvolvimento de Guillain-Barré então uma incidência que pode chegar a 0.24 a cada mil casos de zika isso pode parecer pouco mas considerando-se a magnitude e a quantidade de indivíduos cometidos pela infecção pelo zika vírus como a gente traz aqui nesse estudo que foi feito na Polinésia Francesa então quando milhares de indivíduos foram infectados pelo zika como ocorreu aqui no Brasil em 2014 15 e 16 quando a gente teve uma elevada prevalência de casos de Guillain-Barré bom mas aí voltando para o principal objetivo da aula é falar sobre os casos de neuropatia infecciosa talvez causados diretamente por esses vírus então no zika isso foi bem descrito a presença de uma polineurite aguda então esse é um trabalho do professor Oswaldo Nascimento que ele descreve que o vírus ele pode causar um quadro de uma neurite infecciosa ou transinfecciosa então logo nos primeiros dias no primeiro segundo dia de início dos sintomas sistêmicos eu já apresento um quadro de dor neuropática com hipoestesia distal com padrão bota e uva uma fraqueza distal leve às vezes hiporreflexia e com poucos achados neurofisiológicos talvez um recrutamento reduzido um líquor sem grandes alterações que não sugerem um quadro inflamatório como na síndrome de Guillain-Barré mas com alterações morfológicas que sugerem um quadro de uma inflamação e edema de nervo periférico como foi comprovado pelo ultrassom de nervo periférico e para finalizar finalizando a aula a gente precisa falar de covid-19 dentro desse contexto de neuropatia infecciosa lembrando que até agora o que se conhece é que em relação à neuropatia periférica no contexto covid-19 na maioria das vezes a gente encontra um contexto de um paciente crítico então uma neuromiopatia do doente crítico então a neuromiopatia do doente crítico é uma condição associada a inúmeras condições que nós encontramos na UTI então a ventilação mecânica uso de drogas sedativas bloqueadores neuromusculares alguns antibióticos a presença de sepse grave o choque séptico então várias condições clínicas que favorecem a uma agressão tanto do nervo periférico quanto a alteração do músculo então por isso uma neuromiopatia do doente crítico que é encontrada em muitos indivíduos que ficaram dias semanas meses em ventilação mecânica num estado crítico então por isso é comum a gente encontrar uma neuropatia periférica no contexto de um paciente com covid-19 mas talvez não uma neuropatia diretamente associada ao vírus SARS-CoV-2 além dessa neuropatia do doente crítico então aqui a gente tem ilustrando um paciente em prona então a gente tem inúmeras condições que favorecem além da neuropatia do doente crítico condições traumáticas focais que são causadas por exemplo pelo posicionamento do indivíduo no leito então a gente tem visto no nosso ambulatório pacientes com lesão de nervo axilar de plexo brachial de nervo ciático que provavelmente são mononeuropatias axonais ou primariamente desmenilizantes que evoluíram com quadro axonal secundário mas que são neuropatias focais provavelmente associadas ao posicionamento desse paciente ao longo da sua internação e esse trabalho que foi publicado no finalzinho do ano passado ele descreve uma série de casos 11 casos de indivíduos no UTI que cursaram com mononeuropatias ou mononeuropatias múltiplas assimétricas provavelmente associadas a um contexto focal ou traumático embora alguns autores questionam a possibilidade de um quadro vasculítico ou um quadro inflamatório como um quadro de uma plexopatia ou amiotrofia neurálgica like embora seja difícil essa caracterização porque no momento em que essa neuropatia ocorre o paciente ele é entubado ele está sedado a gente não consegue precisar se houve dor se houve um quadro clássico como nas amiotrofias neurálgicas na síndrome de personagem Turner por exemplo embora questione-se essa possibilidade de uma predisposição um quadro vasculítico um quadro inflamatório que torna esse nervo periférico ainda mais suscetível a um mecanismo traumático lembrando que até quadros miopáticos estão sendo descritos no contexto da covid-19 então alguns trabalhos trazem que a amialgia é uma queixa muito comum na covid-19 mesmo nos quadros leves sem comprometimento respiratório e inclusive pacientes com quadro respiratório leve que evoluíram com quadro miopático grave inclusive com hiper-CK inemia com quadro de fraqueza profissional importante esse é um trabalho interessante que ele traz alguns achados que comprovam o comprometimento músculo-esquelético na covid-19 então ele traz aqui alguns exames de imagem que comprovam tanto por exemplo um quadro de miosite um quadro de necrose muscular como bem documentado nesse caso aqui é um caso interessante em que ele documenta uma paralisia diafragmática num paciente grave aqui outros exemplos de espessamento neural do nervo acessório num paciente também com quadro grave de covid-19 e ele compara com lado contralateral aqui um outro caso de um hipersinal no nervo ciático num paciente também em ventilação mecânica gravemente enfermo quadro respiratório grave ou seja situações que estão sendo descritos e que o mecanismo fisiopatológico tem sido amadurecido na verdade a gente acredita que pelo mecanismo de lesão da covid-19 que o vírus se liga aos receptores da enzima conversora de angiotensina 2 no endotélio vascular então talvez há um quadro endotelial nos pacientes com covid-19 então talvez uma miopatia inflamatória causada por um comprometimento endotelial no músculo estriado esquelético e por que não no nervo periférico talvez isso favoreça a presença de miosite ou neuropatia periférica associada à covid-19 mas o fato é que o sistema músculo esquelético por vários fatores seja por um mecanismo inflamatório ou por uma ação direta do vírus do endotélio desses tecidos ela pode ocorrer então desde comprometimento muscular de nervo periférico comprometimento também articular e de vasos sanguíneos tem sido descrito cada vez mais na covid-19 por isso a gente já encontra um cenário também muito variado na covid-19 desde a neuropatia do doente crítico a mononeuropatias compressivas focais a quadros inflamatórios necrotizantes associados a esse quadro endotelial e para finalizar um último exemplo de uma neuropatia infecciosa que é muito raro hoje pouco comum que é a doença de Chagas mas que no passado foi bastante comum no Brasil então lembrando que a infecção aguda pelo Chagas ela resulta num quadro cutâneo associado à adenomegalia e um quadro gastrointestinal grave seguido por manifestações crônicas e nessas manifestações crônicas a gente reforça além do comprometimento cardíaco da miocardiopatia chagásica um quadro de uma neuropatia autonômica principalmente intestinal gastrointestinal que leva ao quadro de megaesôfago mega colon geralmente de maneira muito tardia pelo comprometimento do plexo mioentérico do tubo do trato gastrointestinal então por isso essa neuropatia autonômica geralmente se manifesta como essa desmotilidade gastrointestinal embora em torno de 5 a 10% dos casos de Chagas é descrito então alguns trabalhos clássicos também do professor Oswaldo do Dr. Hamilton de biópsia de nervo periférico na doença de Chagas documentando também uma agressão axonal do nervo periférico na doença de Chagas bom queria agradecer ao esforço de todos os alunos da Liga aos participantes e mais uma vez finalizar a minha fala aqui para convidar vocês todos para a próxima aula do Dr. Pedro meu grande amigo Pedro Tomazelli uma aula imperdível aí na próxima semana tá bom? certinho muito obrigada professor pela excelente aula e agora acho que nós temos um espaço para perguntas se alguém tiver Oi Isabela boa noite tudo bem? Oi doutora Raquel tudo e você? Tudo joia como sempre posso perguntar pode, claro então como sempre o Diogo com uma didática exemplar digno dos docentes dos grandes docentes aluno doutora não se esperava outra coisa mas Diogo eu queria falar uma coisa assim pessoal com você eu já estou meio velha eu já passei pela Zika eu estou passando pelo Covid mas a ranceníase persiste e a gente continua pegando paciente com lesão motora com déficit neurológico porque é que a gente ainda continua com essa dificuldade com a ranceníase de fazer diagnóstico precoce de evitar deformidade de evitar sequela eu lembro na sua defesa de tese que o professor Marcelo Simão falou sobre as escolas médicas não falam mais sobre o assunto não tem uma pauta sobre isso e a gente continua evoluindo com a ranceníase persistindo e com o paciente chegando para fazer um exame vindo do ortopedista com uma sequela permanente então qual sua visão a respeito disso? Ótima pergunta Raquel primeiro que a Raquel é super jovem viu gente? espírito jovem mas sim eu acho que Raquel primeiro que existe esse equívoco da gente ainda definir a ranceníase como doença dermatológica então a gente precisa resgatar o conceito de que o micobacterium lepra ele busca a célula de Chivan então as lesões de pele na verdade elas representam a ponta de um iceberg de uma doença que na verdade é primariamente neural então o primeiro equívoco que leva as pessoas talvez a pensarem pouco em ranceníase são os casos em que há pouca ou nenhuma lesão cutânea então isso atrasa muito o diagnóstico então os casos primariamente neurais eles apresentam uma evolução desfavorável exatamente por isso segundo que a ranceníase na minha opinião é uma doença extremamente complexa então ela envolve a necessidade de um dermatologista de um infectologista então ela é uma doença que cursa com inúmeros fenômenos inflamatórios ao longo do tratamento então é uma doença que infelizmente no Brasil ela é esquecida na atenção básica numa doença extremamente complexa que deveria ser tratada ou conduzida em centros especializados para tratar adequadamente essa infecção então primeiro esse pensamento equivocado de uma dermatose segundo a gente ainda trata a ranceníase como uma doença da atenção básica e ponto final isso não é uma crítica à atenção básica eu acho que a atenção básica tem que ser treinada a reconhecer esse padrão cada vez mais em caminhar casos suspeitos e terceiro ponto que é o acompanhamento a busca ativa por casos então há uma recomendação que não é seguida todas as vezes que você faz diagnóstico de um caso você obrigatoriamente deveria pesquisar todos os contactantes desse caso então todos os familiares ou pessoas próximas a esse paciente deveriam ser convocados de maneira ativa e passar por um exame neurológico e dermatológico e também laboratorial para fazer um diagnóstico precoce então se a gente fizesse essa busca ativa por casos com certeza a gente faria diagnóstico de uma maneira muito mais precoce que são os contactantes então por isso a questão epidemiológica ela é muito relevante obrigada Diogo outra coisa que eu queria brincar com você e eu vi que o Pedro assim é que R3 sempre trola o R1 não adianta viu um abraço tchau o próximo a perguntar é o doutor Pedro Pedro foi meu R mais por isso que a Raquel falou isso ô Diogo parabéns pela aula viu Raquel você tem que liberar o vídeo quando você fala que a gente gosta de te ver teria várias perguntas né Diogo aula excelente e assim são todos temas que são muito pertinentes para a nossa prática uma delas que eu tenho e a gente já conversou isso informalmente a gente lê vários artigos sobre a forma de apresentação na Índia de um dos nervos que é mais frequentemente acometido pela ranceníase na Índia é o nervo facial a nossa experiência aqui em Ribeirão Preto o nervo facial é raramente a gente raramente vê um paciente com ranceníase né qual que é a experiência de vocês aí com a população de vocês na região aí de Minas aí de Uberlândia Pedro então a gente vê bastante concordo a gente vê bastante casos de alteração facial nos episódios reacionais então a gente vê mais paralisia facial periférica nos dimórfos durante reação tipo 1 principalmente agora o que a gente tem visto tem até um trabalho interessante que um deles já foi publicado recentemente que eles fizeram uma avaliação sensitiva Pedro detalhada da face dos indivíduos com ranceníase e eles fizeram uma avaliação sensitiva da face inclusive de acordo com as diferentes formas clínicas e é interessante que primeiro a gente não treina as pessoas para testar sensibilidade facial de maneira rotineira e de maneira detalhada na ranceníase então o próprio protocolo do Ministério da Saúde ele ele obriga né a documentação de uma avaliação sensitiva em mãos e pés né como se a face fosse pouco comprometida e nesse trabalho a gente encontrou que o comprometimento sensitivo né na face ele não é tão incomum né então talvez ele é pouco diagnosticado e talvez como não há um comprometimento motor evidente né uma paresia facial evidente né isso passa desapercebido mas inclusive alterações intradérmicas né ilhas hipoestésicas né nos diferentes ramos né do trigêmeo esse trabalho ficou bem interessante Pedro e a gente documenta isso eu não vou lembrar exatamente a proporção mas o que a gente constatou é que a gente precisa chamar mais atenção né pro exame da face como também pro exame ocular né então é comum né os pacientes forçarem com comprometimento de conjuntiva né olho seco né e inclusive favorecendo outras alterações oftalmológicas por um comprometimento do V1 né do ramo trigeminal mas eu concordo plenamente a gente reconhece pouco esse padrão hoje eu tenho dúvidas se realmente ocorre pouco ou se é verdade e o que chama atenção né Diogo eles tem muito envolvimento motor entendeu comparado com os nossos pacientes a gente vê muito sensitivo até tá no trabalho que a gente tá que tá nosso trabalho que tá no prélogo é uma das características que a gente chama atenção né mas eles descrevem muito envolvimento motor com lagoftalmo né com paralisia facial periférica que a gente pelo menos assim a gente aqui não vê muito sabe independente do subtipo da ranceníase né então assim eu chamo eu fico pensando será que alguma característica né local da população né genética né ou do bacilo enfim deve ter alguma coisa aí que que diferencia as formas de apresentação de acordo com as populações né mas é uma coisa que a gente fica sempre sempre na dúvida também uma outra outra questão de eu fugindo agora para uma outra neuropatia que a gente fica com bastante dúvida também se vocês usam de rotina quantificação de alto anticorpos no líquor para investigação de paciente com doença de Lyme ou se só a detecção no soro já é suficiente como é que é a abordagem assim mais adequada para a gente não fazer um falso positivo um diagnóstico falso positivo essa pergunta ela é uma realidade inclusive nos trabalhos né como critério de inclusão em pacientes para a gente definir uma infecção né uma neuropatia infecciosa associada a Lyme aqui para nós hoje é muito difícil né esse recurso então a gente não tem uma quantificação né seja sérica ou no líquor então uma epidemiologia né positiva um quadro clínico né possível né uma alteração qualitativa né então com outras etiologias claro né já afastadas então na prática a gente acaba considerando como diagnóstico né se a gente erra né por um falso positivo né talvez né essa possibilidade existe mas talvez é uma falta de recurso né Pedro assim isso hoje ainda não é uma realidade né e entra muito na discussão do que os autores trouxeram né nessa forma brasileira né de que são erros laboratoriais né então tanto de falso positivo como também de falso negativo né então o que a gente padronizou né no nosso laboratório aqui no Brasil como definição né de doença então essa é uma discussão né aqui em Minas Pedro assim é comum primeiro assim que apesar né da gente ser a segunda cidade de Minas é comum um hábito rural né então a gente atende muito paciente da zona rural e muitas vezes o paciente chega com esse histórico de contato com o carrapato e a gente tem visto cada vez mais os pacientes questionando doutor eu não tenho doença do carrapato né ou pacientes que são encaminhados né como possível doença do carrapato então o que eu acho é que a gente precisa trabalhar mais o conceito clínico né da doença de Lyme é os trabalhos falam né do tempo que é necessário por exemplo do contato então não é simplesmente uma picada né não mas pelo menos 24 a 48 horas de contato com o parasita são todas questões que eu acho que a gente amadurece ainda assim eu me lembro que sinceramente quando eu entrei na residência eu praticamente assim sabia muito pouco de doença de Lyme era uma coisa assim meio que distante da minha realidade então eu acho que na neurologia a gente precisa amadurecer muito critério clínico padrão clínico de acometimento e claro a questão laboratorial o que vocês têm feito aí Ribeirão Pedro a gente tem tem dosado no soro né feito tanto o Elisa quanto o Westenblot né pra todo mundo IgG e IgM e no soro algumas vezes a gente consegue mas aí manda pra São Paulo é um trabalho então a gente não tem conseguido fazer de rotina não sabe mas eu fico me questionando principalmente nesses casos que a gente pega um quadro muito crônico que a gente não tem epidemiologia positiva não tem um quadro clássico com eritema migras e a gente ficava vendo uma manifestação aí do sistema nervoso periférico com IgG positivo sabe no soro então a gente acaba tratando o paciente não melhora e a gente acredita que foi Lyme mas fico sempre na dúvida sabe mas são as dificuldades que a gente enfrenta aí na prática diária né Exatamente eu acho que Lyme sem um quadro sistêmico né e sem um quadro epidemiológico eu acho que a dúvida é essa mesmo vai ser muito difícil saber se a gente está tratando adequadamente e se estamos tratando já um quadro crônico e talvez até sequilar legal Diogo muito obrigado viu abraço Pedro até semana que vem até semana que vem tá até semana que vem Pedro já estou fazendo a lista das perguntas que o Diogo já deixou as dicas né ai meu Deus do céu não sei o que não sei o que ele ficou falando tantas coisas que você vai falar eu já estou anotando é não já estou até mudando a aula já tem coisa que eu não vou falar o bom foi dar antes do Pedro entendeu porque eu falei gente semana que vem o Pedro fala entendeu tranquilo valeu Raquel beijão beijo Diogo abraço tem mais perguntas nós temos uma última pergunta professor do Gabriel professor muito boa apresentação foi excelente foi bem explicativo e é uma coisa que as neuropatias infecciosas algumas são bem distantes assim da realidade dos acadêmicos internos mas foi bem bem explicativo acho que foi acrescentou demais minha dúvida era sobre se existe algum relato de caso trabalho publicado sobre síndrome de Guillain-Barré engatilhada pelo Covid uma síndrome de Guillain-Barré like pelo Covid 19 pelo vírus do SARS-CoV-2 então existe então Pedro vai falar sobre isso também mas existem casos que já são descritos na literatura como Guillain-Barré pós Covid 19 mas o que se sabe até o momento é que diante da magnitude da infecção por Covid 19 então o Covid 19 não vai configurar entre os vírus ou entre os agentes infecciosos que vão ser os grandes responsáveis uma etiologia clássica para Guillain-Barré como são os arbovírus o Zika Campylobacter e outros agentes infecciosos que são clássicos então comumente responsáveis por um gatilho na síndrome de Guillain-Barré então existem casos de Guillain-Barré pós-Covid nesse contexto da infecção por Covid 19 mas a experiência até agora é que são poucos casos então diante da quantidade de pacientes graves ou internados ou mesmo formas leves lembrando que o Guillain-Barré ele não tem uma relação com a gravidade da infecção inicial certo então você pode ter um quadro infeccioso às vezes até subclínico que desencadeou um quadro inflamatório uma síndrome de Guillain-Barré então diante da proporção do número de casos e quando a gente compara a curva epidemiológica da infecção Covid-19 e dos casos de número de casos de Guillain-Barré não houve um aumento expressivo no número de casos de Guillain-Barré como ocorreu já anteriormente em outras infecções como eu mostrei aquele gráfico lá da Polinésia Francesa em que o número de casos de zika foi em seguida duas semanas depois acompanhado por um aumento expressivo no número de casos de Guillain-Barré então no Covid-19 pode ocorrer Guillain-Barré mas isso não é tão expressivo até o momento é até Diogo lembrando que o grupo lá de Ribeirão do professor Wilson do Pedro eles publicaram um quadro com muita dor com uma multirradícula uma apresentação pós-infecciosa mas é isso que você falou diante do número de infectados que a gente tem a gente alguns lugares como até o Reino Unido os Estados Unidos mostraram declínio na proporção de casos anuais de Guillain-Barré por não ter tido as infecções infecciosas os quadros infecciosos mais comuns naquela época então Reino Unido Estados Unidos teve uma redução anual do número de casos no ano passado em relação a esse número de infectados por Covid então relação direta é como você mencionou assim não existe a gente tem alguns casos mas não é a regra como foi a Zika inclusive esse dado que a Raquel comentou Gabriel ele inclusive é um apoio para para a gente incentivar a vacinação então como a infecção por Covid-19 ela não cursa de maneira clássica com Guillain-Barré então isso inclusive teve um paper que foi publicado nesse sentido de que a gente vai precisar inclusive de muito cuidado para atribuir como causa de Guillain-Barré a vacinação por Covid-19 não sei se o Pedro já teve algum caso pós-vacinal de Guillain-Barré claro isso pode acontecer mas provavelmente vai ocorrer menos do que por exemplo ocorreu na primeira vacinação por H1N1 em 2009 quando ocorreu o primeiro surto de H1N1 e a primeira leva de vacina já teve caso de Guillain-Barré pós-vacinal aí Pedro? Diogo tiveram dois casos que obedeceram aí o intervalo entre a dose da vacina e a manifestação do risco do quadro de Guillain-Barré então tem essa possibilidade mas a gente fica na dúvida se foi o trigger ou não se pegar a vacina do H1N1 estudos que pegam N grandes acabam vendo que a frequência de Guillain-Barré comparando a população normal com a população que recebeu a vacina para H1N1 não tem aumento significativo se a gente considerar agora o número de pessoas que já foram vacinadas no mundo inteiro milhares de pessoas a gente ainda não ouviu um aumento significativo na incidência de Guillain-Barré um aumento que não seja justificado ao acaso então acho que a gente tem esses dois casos mas fica na dúvida se está diretamente relacionado ou não parece pela relação temporal mas sempre fica na dúvida quando a gente passa a avaliar do ponto de vista epidemiológico exato beleza gente obrigado aí participação de todos Pedro, Raquel foram essas as perguntas de hoje professor nós que agradecemos pela sua excelente palestra essa aula super atual super didática e nos vemos na próxima semana abraço até semana que vem até mais Pedro abraço até semana que vem ten tchau ver Obrigado.